E o jogo vai começar, beleza? 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 Olha que boa jogada. O jogo vai começar, beleza? 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 Esse ladrão ali. Perdeu a bola. Deu o bote e tomou a falta. Batou para o gol e pegou muito mal na bola. Agora o pós-malfeito. Hernandes. Faz a bola esticada. Ele marca a falta. Hernandes. Ficou de frente. Pode bater. Ela foi desviada. Desviada em escampeio. Limpou até para riscar o chute. Jingo olhou para a área. Agora fica o arremesso lateral. Se manda para o campo de ataque. E vai ganhar só o arremesso lateral. Bola para dentro da área. E vai ganhar só o chute. E vai ganhar só o chute. A bola. E vai ganhar só o chute. Agora fica o chute. Quando te boobs ea. Zeco Foi falta O juiz para e marca Futebol Maglobo Aqui é emoção Faz abertura Mais uma bola esticada Vai ter que dar uma estilingada nela